Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nessa videoaula eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito dos músculos da região dorsal. Então a gente já falou sobre músculos da face, a gente já falou sobre músculos do pescoço e agora a gente vai dividir a região do tronco em região dorsal, que é a região posterior que a gente vai estar estudando agora e depois a região anterior a gente vai dividir ainda em região anterior torácica e região anterior abdominal, para a gente estar estudando os músculos da região torácica e os músculos da região abdominal. Aqui nos músculos da região dorsal eu fiz uma divisãozinha para vocês, como é que eu fiz esse desenho? Já que é difícil desenhar, porque são muitos músculos, a gente dividiu essa parte aqui é musculatura profunda, essa parte aqui é musculatura superficial, mais ou menos musculatura superficial, porque eu coloquei aqui alguns músculos sobrepostos uns aos outros, para a gente poder estar discutindo cada um desses músculos então. Então olha só, quando a gente começa a estudar então músculos da região dorsal, o músculo mais superficial e um dos maiores músculos aí da região dorsal, se a gente vai estudar então primeiro de superficial para depois profundo, a gente vai ter o músculo trapézio, que está aparecendo aqui em azul, tá? Só que o músculo trapézio fibras superiores é o que a gente estudou quando a gente estuda músculos do pescoço, tá? Até a inervação dele é feita pelo nervo acessório, assim como do externo cleidomastóide, então ele é um músculo elevador da escápula e depois a gente vai ter trapézio fibras médias, que vai ser um músculo que vai fazer retração da escápula, ou seja, aproximar a escápula da linha média e a gente vai ter o trapézio fibras inferiores. Como ele tem esse formato trapezoide, as fibras superiores são elevadoras da escápula, as fibras médias elas são, fazem retração da escápula, ou seja, aproximação da escápula em relação à linha média e as fibras inferiores são antagonistas das superiores, ou seja, as fibras inferiores então elas são depressoras da escápula, tá? Então esse aqui então nosso músculo trapézio, fibras superiores, fibras médias e fibras inferiores. Aqui outro músculo bem grande aqui que aparece em toda a região dorsal então, vai ser o nosso músculo latíssimo do dorso, também chamado de músculo grande dorsal. Esse músculo grande dorsal então, ele não vai ter um tendãozinho igual o bíceps ou igual os outros músculos fusiformes. A fixação dele vai ser através de uma aponeurose, que vai pegar desde os processos espinhosos lombares até o sacro e a porção posterior da crista ilíaca. E depois esse músculo se projeta anteriormente, passa por baixo da axila e se insere lá no tubérculo menor do úmero. Então ele é um importante rotador interno do ombro, tá? Então trapézio superior, médio e inferior, depois grande dorsal. E aqui lateralmente, se a gente tá vendo então, ou se a gente tá falando de camada superficial, a camada mais superficial da região abdominal é o que vai estar aparecendo aqui do lado do lado então. Que músculo é esse? O músculo lateral superficial da região abdominal é o transverso do abdômen. Porque quando a gente estuda músculos abdominais, a gente vai ter algumas camadas, depois a gente vai ter o oblíquo externo do abdômen, depois a gente vai ter o oblíquo interno do abdômen. Aqui a gente vai ter então camada superficial transverso e aqui então a gente vai ter a camada mais profunda, oblíquo externo. E o oblíquo interno a gente vai estudar depois com musculatura da pelve. Depois a gente vai ter dois músculos aqui que passam por baixo da escápula, né? Um músculo na verdade que tá cruzando aqui, passando por baixo da escápula e indo se inserir lá no tubérculo menor. Esse músculo aqui é o músculo redondo maior. Por que redondo maior? Porque o comprimento das suas fibras ele é maior. Então o redondo maior é um músculo posterior, passa por baixo da axila, vai até o tubérculo menor e ele vai ser um rotador interno do ombro. Já o redondo menor, ele termina aqui na região posterior. Então ele vai ser um músculo rotador externo do ombro e um músculo adutor, tá? Então redondo menor, maior, redondo menor. Aqui a gente vai ter um músculo ainda do pescoço, que a gente vai chamar esse músculo aqui de superficial do pescoço de músculo elevador ou levantador da escápula, que ele vai ter o seu ponto de inserção aqui inferior no ângulo superior da escápula e vai até a base do crânio. Ele é um dos músculos responsáveis pela elevação da escápula ou elevação do ombro. Só que como o principal elevador do ombro e da escápula é o trapézio e fibras superiores, ele vai ser um músculo sinergista do trapézio e fibras superiores. Depois, quem aparece pra gente aqui, ó, dois músculos aqui, que são chamados de rombóides. Rombóide menor, rombóide maior. Os rombóides, então, eles são um pouco superficiais, na verdade, eles são intermédios, porque eles são mais profundos do que o trapézio. Então o trapézio teria que estar aqui em cima. Se a gente rebate o trapézio, a gente vai ter, então, rombóide menor, rombóide maior. Os rombóides, eles têm inserção nos processos espinhosos, torácicos, altos, e ele vai ter outra inserção lateral na borda medial da escápula. Então esses rombóides, tanto o rombóide menor quanto o rombóide maior, eles vão fazer retração da escápula e elevação da escápula. Então, rombóide menor, rombóide maior. Aqui a gente vai ter a representação da espinha da escápula. Em cima da espinha, o músculo supraespinhoso, que é um dos músculos do manguito rotador, que a gente vai falar em aula separada. Os músculos do manguito rotador são os músculos responsáveis pela estabilização da articulação glenomeral. Então, o músculo supraespinhoso, ele se insere na fossa supraespinhal e vai até o tubérculo maior do úmero. Passa por baixo do espaço subacromial e vai até o tubérculo maior do úmero. Ele é o responsável pelo início da abdução do ombro. E essa abdução do ombro, então, depois ela vai ser terminada por esse outro músculo maior aqui, que é o músculo deltóide, que a gente vai ter deltóide anterior, deltóide médio e deltóide posterior, que a gente vai estudar ainda em músculos da cintura escapular. O deltóide é um músculo dinâmico da cintura escapular. O supraespinhoso, assim como que aparece aqui embaixo o infraespinhoso, eles são músculos profundos e estabilizadores. Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e porção longa do bíceps braquial, assim como o subescapular, que vai estar aparecendo do outro lado, eles são os músculos do manguito rotador. São os músculos responsáveis, então, pela estabilização da articulação glenumeral. Tá bom? Então, deltóide, no caso aqui, deltóide posterior, mas ele dá a volta no ombro todo, deltóide posterior, médio e lá na frente a gente vai ter anterior. Supraespinhoso, infraespinhoso, o infraespinhoso é o agonista da rotação externa de ombro. O supraespinhoso é o músculo responsável pelo início da abdução do ombro, que depois vai ser continuado, então, pelo deltóide. Redondo maior, redondo menor, romboide menor, romboide maior. Aí a gente vai lá para o outro lado, que são os músculos profundos. No caso aqui, esse é um músculo superficial, que a gente já falou, que é o elevador ou levantador da escápula. E aqui a gente vai ter dois músculos que são chamados de músculos serrátil. Serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior. Tá? Então, tanto o serrátil posterior inferior quanto o serrátil posterior superior, eles são muito profundos e eles são músculos relacionados com a postura e a estabilização. Assim como o músculo, ou grupo de músculos, que a gente chama de grupo de músculos eretores da espinha. Que músculos são esses? O músculo espinhal, né? O músculo longuíssimo do dorso e o músculo hílio dorsal. Todos esses três músculos aqui, eles chamam, a gente chama de grupo de músculos eretores da espinha. Tá? Então, longuíssimo do dorso, o espinhal e o hílio costal, né? Eles são músculos, então, responsáveis, então, pela estabilização. Quando a gente vai estudar, então, num livro de anatomia, a gente vai ver que eles são extensores da coluna. Mas, na verdade, eles são músculos profundos. A contração predominante deles é uma contração isométrica. E a função deles, então, é da sustentação para a coluna vertebral, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo, então, em pé. Depois, aqui, então, lateralmente, se aqui a gente está na região mais superficial, região mais profunda, então, a gente vai ter o oblíquo externo do abdômen. Então, ó, transverso do abdômen, oblíquo externo do abdômen. Se eu tivesse aqui no desenho uma possibilidade de ter uma terceira camada, a gente ainda veria, ainda, o oblíquo interno do abdômen. Transverso do abdômen, oblíquo externo do abdômen e oblíquo interno do abdômen são músculos que fazem rotação de tronco com flexão. Ou seja, uma vez que você faz a flexão, depois, essa rotação, o final da rotação, é feito por esses músculos abdominais laterais. Transverso, oblíquo externo e oblíquo interno. E aqui do lado, então, a gente vai ter um músculo muito importante, que é o músculo serrátio anterior. O músculo serrátio anterior, ele sai das costelas anteriormente, passa por baixo da axila e ele vai se inserir aqui na parte inferior da borda medial da escápula. Ele é o principal estabilizador, ou um dos principais estabilizadores da escápula. Por quê? Porque é ele que faz com que a escápula fique colada no tronco, na região dorsal. Então, uma disfunção ou uma fraqueza de músculo serrátio anterior, gera uma disfunção que a gente chama de escápula alada. Ou seja, quando você está vendo a pessoa de costas e parece que uma escápula está sobressaindo, ou seja, está mais saltada do que a outra. Isso significa que você tem uma fraqueza de serrátio anterior e, consequentemente, se você tem fraqueza de músculos que são estabilizadores da escápula, você vai ter, consequentemente, também fraqueza ou instabilidade escapular, que vai gerar uma disfunção que a gente chama de disinesia escapular. Fraqueza na região proximal, perda de estabilidade, consequentemente, perda de força na região distal. Isso vai gerar algumas limitações na articulação do ombro ou em outras articulações distais. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Nosso material completo, com todos os músculos da região dorsal, origem, inserção, vascularização, inervação de cada um, mas todas as imagens específicas vocês encontram no nosso site, em texto organizado para vocês. Aqui o nosso site, o felipeanatomia.com.br. É só você ir na categoria Sistema Muscular que vocês vão encontrar todo o nosso material completo lá, separadinho para vocês, além do vídeo também que está à disposição de vocês no site. Acompanhando nossas redes sociais, vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo e está postando de novo, tanto no canal quanto no site. e entrem também no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, porque isso é importante para a gente, mas é importante para vocês também terem acesso a todas as playlists, a todo o material separado e organizado para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero poder ajudar vocês nos estudos de vocês. Um abraço e até a próxima aula.